Neste vídeo, você vai conhecer duas funções muito importantes presentes aqui no CapCut. Uma delas é o recorte automático e outra é o Chroma Key. Então você vai aprender a utilizar tanto o Chroma Key para remover o fundo de um vídeo, quanto o recorte automático. Olá, aqui é o Yuri. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Y-Tech. Para iniciarmos a edição, clicamos em importar e vamos buscar o vídeo que queremos remover o fundo. Vou trazer esse aqui, vou clicar em adicionar a linha do tempo. Para remover o fundo, vamos clicar em recorte. Em seguida, ativamos aqui o botão do Chroma Key. Em seletor de cores, você deve clicar aqui, seleciona a cor do fundo. Lembrando, tem que ser sempre um fundo sólido. Por padrão, é azul ou verde. Mas você pode tentar sim com outras cores. Verifica se vai funcionar. Ok, a cor foi selecionada. Aqui temos intensidade de sombra e intensidade de força. Então, você deve aqui, fazendo os ajustes e verificar como vai ficar a remoção do fundo. Aqui ainda ficou alguns detalhes. Eu posso estar aumentando aqui. Pronto. Aqui em sombra também, você pode fazer alguns ajustes conforme a necessidade. Aqui no meu, não havia sombra alguma. Então, deixei aqui no zero mesmo. Agora, para adicionarmos o novo fundo, você vem em importar e vamos buscar um fundo. O fundo pode ser tanto um outro vídeo, quanto também uma imagem. Aqui eu trouxe um cenário de jornal. Vou arrastar este vídeo aqui, que eu removi o fundo, para cima. E vou deixar esse campo principal, para que eu possa adicionar o fundo. Vou adicionar ele aqui e vou arrastar este fundo até o final do vídeo. Ok. Agora, o fundo já está removido e o nosso personagem já está ali interagindo com o cenário. Caso o fundo esteja desproporcional ao tamanho do vídeo, você pode aqui, selecionar o vídeo. Aí, aqui você consegue fazer, clicando aqui nas laterais, consegue tanto diminuir o personagem, quanto aumentar e modificar o local dele. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra forma de remover o fundo, que é utilizando o recorte automático. Vou clicar aqui em importar. Vou buscar um outro vídeo. Em seguida, vou arrastar ele aqui para a minha linha do tempo. E agora, vou vir aqui em recorte. E aqui embaixo, temos a opção recorte automático. Porém, este efeito só é possível recortar figuras humanas. Pois a inteligência artificial aplicada aqui no CapCut, no momento, só reconhece humanos. Então, se tiver algum outro elemento aqui no vídeo, que não seja figura humana, ele não vai remover. Aí, você teria que aplicar o efeito Chroma Key, que é o que eu acabei de explicar. Vou clicar aqui em recorte automático, que sim, ele é 100% gratuito no momento da gravação deste vídeo. Caso contrário, haveria aqui o símbolo de Pro. Então, ele não tem esse símbolo, portanto, é gratuito. Ele começa o processamento, demora, demora um pouco, pois ele vai primeiro identificar os elementos presentes na imagem. E, em seguida, vai aplicar o recorte automático. Ele utiliza a inteligência para identificar os movimentos e remover também o fundo. Então, aguardamos um pouco e, em seguida, aplicaremos um fundo a este vídeo. Após o recorte ser concluído, vamos arrastar este vídeo para a faixa de cima. E, aqui na faixa principal, vamos estar adicionando o fundo. Clicando em importar. E, em seguida, vou buscar o fundo que eu já fiz o download dele. Está aqui. E vamos arrastar aqui para a faixa principal. A duração do fundo é menor do que o vídeo original. Então, vamos arrastar ele até o final. Neste caso aqui, eu não consigo, porque se trata de um vídeo. Então, eu vou selecionar ele. Vou dar um CTRL C. E, em seguida, vou dar um CTRL V. Opa! Vou posicionar aqui primeiro. Novamente. Então, CTRL V. E, agora, eu vou posicionar aqui até o final. Ainda faltou um pouco aqui, né? Então, CTRL V aqui, arrasto para cá. E, agora, eu só faço o recorte para que fique até o final do vídeo. E, vamos pré-visualizar como ficou. Claro, né? Aqui, eu somente adicionei. Ou, melhor, eu removi o fundo e adicionei o novo fundo. Não apliquei nenhum áudio aqui no momento. Mas, caso eu tenha adicionado um áudio, enfim, tenha feito as edições e o vídeo tenha ficado pronto. Eu, simplesmente, venho aqui em exportar. Vou dar um nome para este vídeo. Posso verificar aqui a qualidade. Aqui ele está em 4K. Posso alterar. Está no máximo, né? Posso botar aqui para Full HD, por exemplo. E, em seguida, clique em exportar. Ah, aqui está ativada a opção exportar áudio. Essa função, você somente ativa caso você queira ter tanto o vídeo pronto, quanto somente o áudio dele. Não é necessário manter ativado. Desativa ela e clique em exportar. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Aqui, ao lado, há outras opções de vídeos que já estão disponíveis aqui no canal. Dentre elas, uma em que eu apresento o CapCut em detalhes. Peço, por favor, para que você dê o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para nos vermos no próximo vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Tchau e até o próximo.